Do Mineirão, Belo Horizonte, Minas Gerais, tem capacidade para 60.141 pessoas, não sei onde ela é mais, essa é uma pessoa, mas capacidade para 60.141 mil pessoas, promessa de casa cheia, a torcida está aí, está animada, porque afinal de contas, hoje é dia de Brasil e Argentina, e Brasil e Argentina, é sempre um jogo diferenciado. Ao Toninho, o árbitro, rolou a bola do Mineirão, aí a chance brasileira, a bola batida para o gol, estava paralisado, estava valendo mais nada Roberto Firmino, aí ele tentou um giro, a bola veio pelo meio, que pancada, bateu lá de longe o Paredes, que o Júnior tem elogiado muito, não houve nada, não houve nada, Daniel Alves, abriu bonito, mete para o gol, tentou o cruzamento, olha o gol, olha o gol, olha o gol, olha o gol, Gol! Gol! É do Brasil! Partiu, preferiu lançar na área, sai que é sua, Alisson! Aí vem cruzamento Bola pra área, toque de cabeça na trave Tira, tira Passou sufoco A bola beijou o travessão Ficou pedindo pra entrar Deixou três pra trás Fez a enfiada de bola Agüelo bateu Apareceu Não pode deixar ele fazer isso Será que... A enfiada de bola A posição era legal O lance é brasileiro Aí já não vale mais Insiste a Argentina E o Naguero Botou pro meio No toque de bola Tá insistindo mais por ali Por ali o Brasil vai segurando William Ah, sobra a bomba Chegou rasgando De pé direito Soltou a bomba Não dá longe Ah, sobra começa Bateu de esquerda na trave Quem é que sobe? Cruzamento Passou na frente do gol brasileiro Vai Messi Vai Messi pra cobrança Partiu você Alisson Você Alisson Gabriel Jesus adiantou demais Bora Gabriel Vambora Gabriel Só mais você Vambora Gabriel Vambora Olha o gol Olha o gol Olha o gol Olha o gol Gol É, é, é É do Brasil 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 Roberto Firmino é o nome dele Olha, tem que sair Aplaudindo Escutem os aplausos do Mineirão Pra Gabriel Jesus Aplaudindo É Aplaudindo